Mensagem para um dia melhor Tem muita coisa em jogo Nessa batalha incessante Que é a nossa jornada Para simplesmente viver e deixar acontecer Tem muita coisa para a gente resolver E se a vida é um campo de batalhas Então já vá se acostumando a lutar todos os dias Existem sim os períodos de calmaria De conforto Onde você pode brincar, se divertir Curtir a presença da família, dos amigos Mas a maioria do tempo Você terá que lidar com tempestades e revoluções E é em meio a esse emaranhado de batalhas e conquistas Tempestades e calmarias Que buscamos a felicidade, é ou não é? Mas entenda A felicidade não está ligada às coisas materiais Ou aos meios externos Caso contrário Não existiriam tantas pessoas infelizes Tendo tudo e outras sem nada Sorrindo para a vida A felicidade vem do interior de cada um A felicidade é cada momento bom ou ruim Que você conseguiu passar sem sucumbir Pode acreditar, viu? Você é um vencedor Você é uma vencedora Se chegou inteiro até aqui Você é um vencedor E isso por si só já é um grande motivo Para a gente se sentir bem Ser feliz Sentir felicidade Mantenha-se vivo Tanto por dentro Quanto por fora Acredite na sua capacidade de ser E siga em frente Não se faça muitas perguntas Somente haja Vá lá e faz acontecer Batalhe a tua batalha Conquiste o seu lugar Viva As respostas continuam assim, ó Pipocando ao seu redor E elas costumam estar nas entrelinhas das suas atitudes Procure fazer boas escolhas Pois são elas, essas boas escolhas Que vão ditar as suas chances de sucesso na vida As oportunidades geralmente estarão na sua frente Mas a probabilidade de darem certo ou não Pode estar ligada nas experiências que ficaram para trás Na dúvida Só se arrependa do que você fez Pois do que você deixou de fazer Não terá mais tempo para fazer Lembra disso sempre A vida não é um parque de diversões Viver é sobre ser E não sobre ter É sobre aprender em cada momento É sobre tornar o mundo melhor Tornando-se uma pessoa melhor para o mundo Não é sobre ser fácil É sobre fazer a batalha Fazer sentido Aí é que está o diferencial Mantenha-se vivo Tanto por fora Quanto por dentro E seja feliz de verdade Bom dia para você Uma excelente semana Música 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 Legenda Adriana Zanotto